Sr. Presidente, primeiro eu queria, na verdade, quem me solicitou a possibilidade de apresentar esse título foi o vereador Tid. E, segundo, que eu queria dizer que, para me apresentar uma homenagem, sem dúvida nenhuma, eu quero saber para quem e porquê. A hora que ele me apresentou o nome do Dr. José Lourenço, eu fiquei muito tranquilo, ainda depois que eu conheci a biografia dele, fiquei mais tranquilo ainda. Então, eu quero, primeiro, parabenizar a família do Dr. José Lourenço, que, pelo que a gente viu, trilhou uma série de dificuldades ao longo do caminho, com o pai de jogador de futebol, num momento que, imagino, que os valores não eram tão abastados para um atleta de futebol como hoje. Segundo, que ensinou a ele que o caminho que o poderia libertar e poderia engajá-lo na sociedade que a gente vive, é através da educação, através do estudo. Porque a única oportunidade que um homem negro da periferia teria para galgar desde engraxate, escriturário, a promotor de justiça, só através da educação. Então, por isso tudo, nós temos que agradecer a família do Dr. José Lourenço, de trazer uma pessoa tão especial para nós e, principalmente, para a comunidade de Franca, haja visto os trabalhos sociais que tem, a preocupação que tem com o próximo. Porque é muito raro um promotor que está ali para aplicar a lei, preocupar com o presidiário, que muitas das vezes, através do pedido dele, que o juiz dá a sentença para condenar alguém. Mas ele sempre acreditou no ser humano e isso é uma coisa importante. Ele acredita que, mesmo encarcerado, aquela pessoa tem condição de se ressocializar e voltar para a sociedade. E ele colaborou com isso, inclusive dando educação para os presos com relação à leitura, como é colocado aí na biografia do Dr. José Lourenço. Uma pessoa que fez vários trabalhos sociais, é presidente da Academia Francana de Letras, o currículo fala por si só, como disse o Daniel Bassi. Eu, ao longo da minha história, com cinco mandatos, eu só tenho quatro títulos de cidadão apresentado. Eu apresentei para o Odemir da Nena, o primeiro título, Paleni, que é a empresária, dona da educação, dona do COC, Pujumar, que é da Estação Tintas, que tem uma biografia também extremamente correta. E agora me sinto orgulhoso de poder apresentar e agradeço aí até o TIGI, a cidadania, ao Dr. José Lourenço, que tanto merece, que tanto fez para a nossa sociedade. É isso que é importante, é isso que precisa ser feito. A gente não pode banalizar o título de cidadania. A gente tem que realmente saber e entender quem são as pessoas que realmente merecem e que fizeram muito para a nossa cidade. E é com esse espírito que eu apresentei o projeto. E parabéns aí ao Dr. José Lourenço, que vai se tornar o mais novo cidadão francano.